A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 7 e versículo de número 9 que diz assim Então disse a Bona, um dos eulucos que serviam o rei, eis que existe junto à casa de Amã a forca de cinquenta côvados de altura que ele preparou para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Então o rei disse, enforcaio nela, enforcaram pois Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu então o furor do rei se aplacou, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Mardoqueu estava na porta, aleluia, na porta ali do palácio e por ele não se prostrar abaixo de canta, diante de Amã isso começou a incomodar Amã e a Bíblia diz que Amã fez uma forca, rai, decanta, lastui para lançar Mardoqueu nela existem pessoas que estão incomodadas com teu posicionamento existem pessoas que estão incomodadas porque você não tem se prostrado, se dobrado diante das atitudes dela, rabasto, decanta, rabaya o inimigo tem usado pessoas e você não tem cedido isso está incomodando, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que ele está te dando livramento Mardoqueu eu não sei o que o inimigo estava armando, eu não sei qual forca estava sendo preparada na tua intenção mas o Céus me trouxe aqui para te dizer que está sendo quebrado ri da lasto de canta, todo laço de morte, riba, cantará e arrasto tudo que foi preparado, tudo que foi arquitetado e planejado o Céus me trouxe aqui para te dizer na autoridade do nome de Jesus na autoridade da palavra de Deus que foi quebrado a forca que fizeram para você está sendo desfeita, rabasto, decanta, você não cairá nela quem vai cair na forca é quem fez, a Bíblia diz que Amã fez a forca para Mardoqueu mas quem foi, rabasto, decanta, rabaya, enfocado, quem caiu nela foi o próprio Amã, quem fez o mal é quem vai cair assim, diz o Senhor Deus tem visto toda a trama do inimigo Deus tem visto quantas pessoas têm sido usadas por Satanás para tentar destruir a tua casa, rabasto, decanta para tentar destruir a tua família, para tentar destruir a tua vida e o Senhor está dizendo, ei, eu dou livramento para você, rabasto, decanta, rabaya e a palavra de Deus deixa bem claro que Deus não poupou Amã Amã caiu na forca que fez, Deus não vai poupar pessoas que têm feito maldade Deus não tem culpado por inocente, Deus também não é inocente o culpado ri, dalasto, decanta, rabaya, os céus estão dizendo para você ele está marcando o encontro hoje, rabasto, decanta, desfazendo a forca porque fizeram uma forca contra você tentaram destruir aquilo que é teu, mas os céus estão dizendo a tua vida está sendo blindada você vinha sentindo sintomas, você sabia que tinha algo que estava errado você diz, eu estou com sentimentos estranhos eu estou sentindo algumas coisas que eu não estou conseguindo entender e o céu está dizendo, era a forca que estavam fazendo para você mas hoje os céus quebram, rabasto, decanta hoje os céus desfaz, não vai pegar em você toda ferramenta que foi rabarrasto e decantaram mandorrerasto que foi preparada contra a tua casa toda arma forjada contra a tua família não prevalecerá Deus está lançando por terra rabasto, decanta, todo intento Deus está lançando por terra toda armadilha Deus está lançando por terra toda arma preparada toda ferramenta preparada contra a vós contra a tua casa, contra a tua família não prosperará rabai, decanta a bíblia diz que a mesma forca que ele fez não foi outra não, foi a mesma que ele fez e disse que mais do que eu cairia nela foi ele que caiu a bíblia diz que o rei dá uma ordem dizendo e forca ele nessa forca ele fez o mal para amar do que eu pois é, vai cair sobre a cabeça dele Deus está dizendo ele não é inocente culpado e não tem o culpado por inocente não ele sabe toda a maldade toda a trama rabasto, decanta que fizeram para destruir você e o Senhor está dizendo existem pessoas que provarão do seu próprio veneno pois é, isso é triste rabasto, decanta, trabalho terrível tem pessoas que deixam aleluia o inimigo minar a sua mente e o seu coração contra a tua casa contra a tua família para destruir mesmo mas o Senhor diz ao trabalho da palavra dele que essas pessoas ali vai cairão na forca que fez envergonhados e confundidos serão todos aqueles todo o Amã que está fazendo a forca para você todos aqueles que estão se levantando para tentar destruir você e a tua casa Deus está marcando encontro com Amã dando livramento para Mardoqueus e dizendo eu te livro eu livro você da forca mas Amã não ficará isento de toda a maldade que ele fez toda a maldade que fizeram contra você e tua casa existem pessoas que vão pagar que Deus te abençoe e aí